Bom, e de olho numa aproximação com o PL para derrotar o pré-candidato Guilherme Boulos na corrida pela Prefeitura de São Paulo, Ricardo Nunes e Jair Bolsonaro participaram de um evento nesta quarta-feira. Reportagem de David de Tarso. Para formar uma aliança forte e conseguir derrotar o candidato Guilherme Boulos na corrida municipal para dirigir a maior cidade do Brasil, Jair Bolsonaro e Ricardo Nunes mais uma vez ficaram lado a lado durante o almoço em São Paulo. Bolsonaro, em alusão ao relacionamento com o povo, disse que é um ex, mas um ex não superado. Eu acho que quase todo mundo aqui tem um ex na vida. Eu tenho a felicidade de dizer que eu sou o ex mais amado do Brasil. Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, também participou do encontro e afirmou que é preciso união entre eles para evitar a vitória de Boulos. Mesmo com todos os discursos alinhados quanto a isso, o prefeito Ricardo Nunes disse que não foi ao evento com o objetivo de confirmar a aliança. Esse evento aqui, na verdade, é um almoço que acontece rotineiramente. Eu já vim, nessa casa, por exemplo, eu já vim três vezes, a casa da Marli, né? Então é um evento que acontece para arrecadar fundos, fazer um encontro entre amigos. E poder encontrar aqui, coincidentemente, os amigos do PL é importante. Todo momento que a gente puder estar próximo ajuda bastante na aproximação. A aliança do PL e a Ricardo Nunes visa não só fortalecer o atual prefeito na tentativa de reeleição à Prefeitura de São Paulo, mas também o fortalecimento do próprio partido para as eleições das escolhas de presidente, governadores e parlamentares. Afinal, conforme o discurso de Bolsonaro, não adianta nada ficar focado em 2026 sem antes pensar nas eleições do ano que vem. Quando eu falo em 2026, eu falo, primeiro, tem que passar por 24. O ex-presidente Jair Bolsonaro também defendeu a liberdade de expressão criticando o governo Lula. Sempre defendi a liberdade de expressão e a liberdade total da imprensa. Alguns dizem que eu fui muito perseguido pela mídia. Em parte, eu acho que até colaborei com isso, não é que eu ia para o confronto? Mas melhor uma mídia capegando do que uma mídia fechada, como querem no momento calar a nossa imprensa. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, também participou do evento em São Paulo. Atrasado, ele não fez discurso. Em relação ao prefeito de São Paulo, o objetivo é que ele se torne mais conhecido dos eleitores aqui da capital paulista, lembrando que a eleição é só no ano que vem. E uma questão interessante, São Paulo pode não ter candidatos que são do PT e nem do PSDB. Algo que não acontecia desde a redemocratização em 1985.